Música 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 É filmagem? É fantástico? Música O que é que tem uma aspirina aí? Hã? Tem uma aspirina aí? Pior que tem Parabéns para a aniversaria disso Pessoas assistem fotos Filmes Mas, pô, você tira foto e filme não passa pra ninguém, caralho Isso, é só meu Só meu Tira logo, Miguel Tem ó Então, as Curtius Pode chegar Também Amém